Oi meus amores, hoje o vídeo tá a cara da rainha das promoções. Quem é, quem é, sou eu. Eu achei umas promoções aí maravilhosas. E é onde? É naquela rua que a gente chama. Na rua José Paulino, é isso mesmo. É no endereço Rua José Paulino 179 lá no Bom Retiro. O nome da loja é Cor e Companhia. Não tô sendo patrocinada, viu gente? Não me diga! Eu tava passando por lá e encontrei várias roupas sociais por 20 reais. Camisas sociais mesmo. Essa é a primeira peça. Ele é um tom de vermelho, né? O tecido, gente, é que não dá pra ver aí, mas o tecido é muito bom. É grosso o tecido. Ele tem esse decotezinho assim, dá pra você fechar bem ou colocar uma blusa por baixo, né? Outra peça foi essa daqui, ó. É uma blusa social preta com detalhes assim branco de renda. E, gente, vem até com botão reserva, ó, se precisar, se perder algum, trocar. E eu olhei bem pra ver se tinha um defeito e não achei nenhum defeito. E o legal dessa loja é que dá pra você provar lá, porque tem esse diferencial, né? A próxima é uma vermelha. É diferente do tom da outra, né? Esse é um vermelho mesmo. Vermelho sangue, né? E olha que lindo os detalhes no botão. É de pérola, né? E ela tem uma amarração, assim, ó, pra deixar um laço bem bonito, né? E o legal, gente, é que tem de várias cores. Tem rosa, tem azul. Você vai vendo lá a numeração que tem e você vai pegando as cores que você acha mais legal. E a última peça que eu comprei lá, meu marido falou que é um pijama, um hobby. Eu falei, meu Deus, meu amor. Mas eu achei ela muito fofinha, não sei. Eu não sou muito fã de blusas, assim, de amarração, mas não sei por quê. Não sei se é rosa, né? Eu gosto de rosa, essa funk é, né? Mas eu achei ela muito fofinha. Ó, ela é toda florida. Vocês vão ver no corpo como ela fica. Ela é de amarrar. O decote, vocês viram que é bem grande. Então, provavelmente, eu vou colocar ou um botão, ou um... Prender mesmo, né? Com uma costurinha. Mas é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Eu comprei poucas coisas em relação à promoção que estava lá. Porque, de fato, eu não uso muito, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!